Oi gente, aqui é o Leo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos falar sobre um perfume que é um flunker, de uma fragrância extremamente hypada, que é o Rassivar X de Nishane. Estão preparados? Então pega a pipoca, vamos lá. Eu preciso dar uma pincelada aqui sobre o tradicional. O perfume de fato é muito bom, ele tem uma construção interessante. A bergamota, acho que a toranja é na saída também, evoluiu esse lado floral do jasmin, que é bem delicado, quase imperceptível, tem um fundo com essas madeiras nobres, mas a espinha dorsal de fato é o abacaxi, bem suculento, delicioso, com esse músculo de cavalo bem intenso e bem musgoso. Então quando eu ouvi falar desse perfume, eu criei várias expectativas, eu quis conhecê-lo, né? E essas expectativas foram alcançadas. O perfume entregou até um pouco mais do que eu esperava. Isso é muito legal, isso é muito bom, satisfatório. O ruim é o contrário, porque a expectativa é a rainha da decepção. Então muitas vezes a gente fica esperando algo fantástico e delicioso e de repente chega, pode ser que até seja fantástico e delicioso, mas muitas vezes a gente cria uma expectativa maior, superior e infelizmente a fragrância não acaba alcançando. Isso é bem ruim. E a Nishani, ela tem vários outros perfumes que também caíram no gosto popular. Um outro exemplo é o Ani, o Wolong Sha, que eu tenho aqui um split e alguns outros. Então pelo sucesso que esses perfumes fizeram, eles acabaram fazendo flunkers, que seriam ali de repente perfumes que tem aquele DNA do tradicional, mas com algumas diferenças. Mas eu particularmente espero sempre que os flunkers, eles de uma certa forma sejam melhores do que os tradicionais. Será que o Hasivar X, ele conseguiu isso? Vou falar sobre a pirâmide olfativa, qual foi a minha experiência ali no início, depois de um dia utilizando, comparando ele com o tradicional, se tem algum outro perfume que lembre o X, né? E no final se vale realmente a pena. O meu eu conheci através da Império Splits, que nada mais é do que o perfume original fracionado. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Hasivar X. O frasco da Império é lindíssimo, eles trocaram. Ele ficou mais refinado, tá? Ficou bem mais bonito, o borrifador é recravado. E olha, pra quem quiser adquirir este perfume e vários outros perfumes exclusivos, com apresentação bem legal, você vai ter uma fração do perfume de nicho com uma apresentação que acaba acompanhando também, não é aquele frasquinho michuruca, tá? É um vidro grosso e bem resistente. Eu vou deixar aqui o contato deles, tanto na descrição do vídeo, quanto fixado nos comentários. Então o Hasivar X tem na saída o abacaxi, a pimenta rosa e a bergamota. No corpo a flor de laranjeira e o jasmin. E no fundo o óleo de vetiver do Haiti. E também o cedro e o patchouli. Embora eu já tenha feito todas as análises, eu vou pegar a saída novamente aqui com vocês. Tá? Então ó, vou borrifar aqui. Excelente borrifador. E a primeira sensação que eu tive, logo quando eu borrifei o perfume, foi aquele lado realmente bastante frutado. Eu tive até a impressão de ir além de um abacaxi e sentir de repente uma groselha negra, mas pode ter sido mais impressão. Essa bergamota, ela também está evidente, né? Trazendo aquele lado cítrico. E um toque dessa pimenta rosa, trazendo esse lado levemente especiado. E à medida que o perfume vai evoluindo, ele me fez lembrar de um outro perfume rapidamente. Calma, que eu vou explicar tudo direitinho, porque eu fiz os testes também. Nas fitas olfativas, eu fiz os testes borrifando em determinados lugares do meu corpo. Logicamente o DNA do tradicional se encontra, né? Com algumas diferenças, mas ele também me entregou algo assim, sabe de memória olfativa? Que você borrifa o perfume e você, nossa, lembrei de tal perfume. Porém, depois que você vai comparar lado a lado, você vê que são totalmente diferentes. E a fragrância que eu lembrei na hora foi o Cedra Boas de Mancera, tá? A minha versão é essa daqui de rosca, aquela mais antiga, né? O pessoal tem falado que este perfume foi reformulado, né? A nova versão com a tampa imantada parece que perdeu força ali no desempenho. Não sei se mudou alguma característica na fragrância, acredito que não. Mas realmente a lembrança olfativa que eu tive assim que eu borrifei o Rassi Vax foi este perfume aqui e, claro, o tradicional. Mas vamos lá. Nesse primeiro momento eu fiquei bastante intrigado, porque além daquele lado bem frutado que lá no Cedra Boas está bem presente, né? Com a groselha preta e algumas outras frutas ali, ele tem aquele lado do couro. E neste perfume aqui não existe o couro, nem o açafrão, que às vezes tem nuances encouraçadas. Mas a forma que talvez o patchouli junto com o cedro foram trabalhadas aqui acabaram me fazendo lembrar do Cedra Boas. Mas, ó, é de uma forma bem sutil. Mas se você não gosta dele, fique tranquilo que o X tem a sua própria identidade. Isso aqui foi mais de realmente memória olfativa. Depois que eu comparei nas fitas olfativas, eu peguei muitas diferenças, tá? E, ó, durante a sua evolução ele vai entregando um toque levemente floral. Entre essas duas flores que se encontram na pirâmide olfativa, a flor de laranjeira, na minha pele, ela se mostrou com um pouco mais de evidência. E o jasmin, bem sutil, bem delicado. Junto com esse lado floral, a lima, ela ficou bastante evidente também, tá? Acaba trazendo, assim, uma nuance floral, cítrica, bem gostosa e bem confortável. Lá no Dry Down, embora não esteja listado o músculo de carvalho, esse óleo do Vetiver do Haiti, de repente junto com essa lima e também com o Cedra e o Patchouli, eles me trouxeram ali uma vibe, assim, que não chega a ser musgosa, mas me remeteu um pouco ao racivar tradicional. Só que, assim, bem mais comercial, bem mais, entre aspas, usável. Quais eram as suas expectativas com relação a este flunker? Eu, particularmente, esperava algo um pouco mais exclusivo, sabe? Com um pouco mais de presença. Não, ok, não que esse aqui não tenha presença. Eu não tô falando ainda sobre desempenho, tá, gente? Eu tô falando sobre as características mesmo do perfume. O racivar tradicional, tanto o abacaxi e, principalmente, o músculo de carvalho, cara, são as características. Foram eles que fizeram com que o racivar se tornasse ele. Esse perfume é muito bom. Ele tem uma vibe mais aberta, mais versátil, mais usável. Talvez a Nishane tenha feito isso propositalmente, né? Para, de repente, alcançar pessoas que não gostem desse músculo tão evidente. De repente, pessoas mais jovens. Não que a idade esteja diretamente ligada a isso, Mas, talvez, eles tenham tentado ir por este lado. Na minha percepção, parece que foi, assim, uma escolha não tão assertiva. Eu ouso dizer que quem gosta do tradicional pode até gostar do X. Mas, dificilmente, vai gostar mais do X do que do tradicional. Por um outro lado, quem não gosta do tradicional pode ser que goste do X, né? E, talvez, alcance as expectativas da Nishane. E a pessoa que venha conhecer primeiramente o X, Ela, provavelmente, vai achar um perfume bem gostoso. É realmente bem mais frutado. Esse toque frutado, ele permanece durante mais tempo. Léo, você recomenda? Com certeza. Acho que vocês precisam conhecer, sim. Principalmente se você gosta dessa vibe frutada, né? Que vai evoluindo, trazendo um lado floral e um fundo mais amadeirado ali. Mas, ele não tem muito desafio. Ele tem esse toque ali que traz aquela faceta que me fez lembrar do Cedra Boas. Que me parece como se fosse um lado quase encouraçado. Mas, deve ser muito mais por conta do patchouli, do cedro. Junto com esse óleo de vértive aí do Haiti, né? Mas, ele é um ótimo perfume. Nós não sabemos ainda como ele vai impactar, entre aspas, nas massas, né? Que são perfumes de Nish, que não são tão acessíveis assim, né? Não são tão comerciais. Vamos ter que aguardá-lo um pouquinho. Essas foram as minhas percepções com relação a ele. E vamos falar agora sobre desempenho. Vocês sabem, porque eu já fiz diversos vídeos sobre o tradicional. Eu já tive três frascos desse perfume aqui. E eu nunca consegui aquela performance bestial que as pessoas costumavam dizer. Que projetava assim absurdamente. Hoje, esse meu perfume, depois de ter ficado há bastante tempo macerando. Ele tem uma projeção melhor. A fixação sempre foi bem boa. Principalmente por ser um extrato para fã, né? A concentração de óleos essenciais, teoricamente, é maior. Só, consequentemente, ele exala menos. O que não vai de acordo com os relatos da galera das antigas. Que tinham uns bets iniciais. Que, gente, eu queria tanto conseguir um bet desse. Eu tive até alguns outros bets mais antigos. Porém, não desempenharam nem um texto da forma que a galera falava. Eu não sei se é muito falácia. Se, de repente, eram aquelas resenhas mais emocionadas. Mas, os meus perfumes, esse aqui tem uma ótima projeção. E fixa absurdamente. Mas, é ótimo. Não é bestial. Meu Deus. É da forma que a galera fala, tá? E o X se comportou bem parecido com o tradicional no início, tá? Ele projeta ali com um pouco mais de intensidade nas primeiras horas ali. Uma hora e meia, duas horas. E depois ele fica mais rente à pele. Tanto é que esse lado da flor de laranjeira, junto com a lima. Eu sinto com um pouco mais de evidência quando eu me aproximo da pele pra cheirar a pele, tá? O que ele me entrega exalando é mais aquela bergamota, o abacaxi. Aí ele entrega algumas outras coisas ali. Mas, na sua secagem, no dry down mesmo, é só quando eu tô encostando ali o nariz próximo da pele. Lembrando da comparação que eu fiz do tradicional com o X e o Cedra Boas, nas fitas olfativas eles ficaram bem diferentes, tá? O tradicional é muito mais musgoso. Ele tem, sim, aquele toque bem frutado. Mas, o musgo já vem avassalador de altíssima qualidade. E pra mim é perfeito. É delicioso. Este daqui é bem mais frutado, né? Bem mais aberto, de repente mais luminoso. E o Cedra Boas é só mesmo de lembrança olfativa. Porque lado a lado ele ficou bem diferente, tá? Finalizando, é realmente um flunker deste daqui. Só que, pelo menos pra mim, não superou as minhas expectativas. Eu queria mais. Não é um perfume ruim. É bem gostoso. Na hora que você borrifa, nossa, é uma delícia. Aí, assim, você fica esperando. E agora? E agora? Só que, assim, o agora parece que... Ah, é isso? Poxa, e aí? E aí? Essa foi a sensação que eu tive, sabe? Eu esperava realmente mais. Talvez se você for de peito aberto. Não esperando tanto, assim. Espera um perfume mais versátil. Um perfume mais dia a dia. Esse daqui você vai alcançar mais em climas mais amenos, né? Acho que no calorão, mesmo que ele tenha essa saída frutada cítrica aqui. Ele... Vocês sabem que esse musgo dele, essa parte amadeirada, ela pode vir a incomodar, pode vir a sufocar. Esse aqui não. Esse daqui vai permitir que você utilize bem mais vezes. Se eu tivesse rachando de ganhar dinheiro, eu teria um frasco desse aqui? Teria. Por um motivo. Pelo frasco. Simplesmente porque tem esse X aqui que eu acho bonito, mas brincadeiras à parte, gente. Se eu tivesse muito bem, eu teria, assim, um frasco pra ter na coleção, porque é um perfume que eu gosto bastante. Mas hoje, do jeito que eu tô aqui, eu não compraria o frasco do X, tá? Eu investiria esse dinheiro, de repente, em algumas outras coisas mais exclusivas. Eu tô aguardando o Long Cha X chegar pra mim também. Assim que possível, o One X também. E eu vou trazer aqui as minhas impressões pra vocês. Então, pra que vocês não percam nada, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações, curtam esse vídeo, compartilhem, pra que as pessoas tenham, pelo menos, assim, uma ideia de como o perfume é, pra, de repente, ela ir com a expectativa certa, né? Não vir, assim, esperando, de repente, um negócio bem exclusivo, extremamente exclusivo, que vai projetar muito, que é uma bomba atômica, porque é um flunker do Acivá, não é, tá? É um perfume bem construído, muito gostoso, qualidade de matérias-primas excelente, bem frutadinho, mas é isso, tá? É um flunker que eu chamaria, sei lá, flunkerzinho. Não, não vou faltar respeito com a Nexane, não. E diante de tudo isso que eu falei, mais um fator desanimador, para que eu pudesse ter, de repente, o frasco, é o valor que tá sendo cobrado, tá? É muito alto, é exorbitante. Por mais que ele seja muito bom, eu acho que não vale o que estão pedindo, não. Eu preferiria comprar aqui um split de 10, 15 ml, até porque eu tenho muitos perfumes, né? A menos que você seja um colecionador e faça questão de ter o frasco, que realmente é a única coisa melhor que eu acho do Acivá com relação ao tradicional frasco, que tem o Acivá aqui bonitinho, tá? E no demais, esse daqui, para mim, engole esse daqui facilmente, tá? Mas essas são apenas as minhas impressões, é o meu gosto pessoal. Recomendo fortemente que vocês entrem no grupo da Imperio Splits, comprem 5 ml, testem na pele de vocês, né? Vejam como o perfume vai reagir, pode ser que ele se comporte de forma diferente e que você goste até mais do que o tradicional, mas hoje ele não roubou o lugar desse perfume aqui, não. Então, gente, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.